Oitava legislatura, a presidência solicita aos senhores deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registra a presença e pressiona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votação de proposições da comissão. O presidente acusa o vencimento das seguintes proposições, das quais, desde novo, como relatores, os deputados mencionados. Projeto de lei 4.839, em turno único, 4.863, barra 2017, turno único, tendo como relator esse deputado, deputado Bosco. Eu quero comunicar aos novos parlamentares, Grai, com o Franco e também o Elísio Marprado, vice-presidente dessa comissão. Nós vamos suspender os trabalhos dessa comissão até a apreciação do plenário de projetos que estão na pauta dessa nossa sessão extraordinária, mais 500, porém, têm que serem apreciados e aprovados pelo plenário. Então, fica suspenso, por tempo indeterminado, esta sessão extraordinária desta comissão de cultura. Em que conheço, conheço, distinção do clínico, como vai ficar a vontade de fazer aqui uma saudação muito especial ao nosso pessoal, que fizeram questão de estar aqui presente do áudio visual de Minas Gerais, equipa aí de vários segmentos que vieram aí trazer o apoio à aprovação desse projeto. Aprovamos em primeiro turno, conforme a gente esperávamos, e agora a Comissão de Cultura dá o seu parecer aqui para que o projeto retorne ao plenário em segundo turno. E a nossa previsão é que esse projeto possa entrar em segundo turno no plenário já logo amanhã, por volta das 10 horas, que é a próxima convocação extraordinária para o dia de amanhã. Passa-se a primeira fase, discussão e votação de parecer, sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário, projeto de lei 3.920, barra 2016, em segundo turno, dispõe sobre a proteção e preservação dos clubes sociais de negros do Estado de Minas Gerais e das outras providências. É este projeto de autoria do deputado Rogério Corrêa, designando como relator do projeto o deputado Glaicon Franco, e já consulta o mesmo se ele está apto a emitir seu parecer para o segundo turno. Sim, senhor presidente. O projeto em epígrafo de autoria do deputado Rogério Corrêa dispõe sobre a proteção e preservação dos clubes sociais de negros no Estado de Minas Gerais e das outras providências. Aprovado o primeiro turno da forma substitutiva nº 1, ele retorna agora a proposição dessa comissão para receber, parecer, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A nossa conclusão, senhor presidente, é pela aprovação do segundo turno do projeto de lei nº 3920, 2016, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda nº 1. Desse ao artigo 2º, a seguinte redação. As associações que tratam essa lei poderão, a critério dos órgãos responsáveis pela política e patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventário, estombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira se manifestar, passamos à votação. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, fica aprovado o parecer do projeto para o segundo turno, 3.920. O projeto de lei nº 4.979, 2018, em segundo turno, declara como patrimônio cultural do Estado a festa de queima do alho. Este projeto de autoria do deputado Emidinho Madeira. designindo como relator do parecer o deputado Elismar Prado, e já consulta o mesmo se está apto a apresentar o seu parecer. Sim, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Elismar Prado. De autoria do deputado Emidinho Madeira, projeto de lei declara patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber o parecer de segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro, do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Na análise desta comissão do primeiro turno, o projeto foi aprimorado por meio do substitutivo nº 1, do qual manteve o justo reconhecimento destas manifestações culturais, sem, contudo, afrontar os princípios, diretrizes e normas que informam a política de proteção ao patrimônio cultural. Nesta oportunidade de revaliação da matéria, reafirmamos o entendimento de que a relevância da gastronomia e das festas que marcam a vivência das práticas da vida social em Minas, justifica o reconhecimento e distinção dessas práticas. Enfim, por identificar a necessidade de ainda adequar o texto da futura norma à boa técnica e legislativa, apresentamos na emenda nº 1 ao vencido, para conferir maior clareza à natureza do bem referido na proposição. Somos, por conseguinte, pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 4979-2018, na forma do vencido nº 1, no primeiro turno, com a emenda nº 1, redigida a seguir. Dá-se ao artigo 2º a seguinte redação. Artigo 2º. A manifestação cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventário, estombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Projeto de lei 4.979-2018, redação do vencido, reconheço como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais as festas de queima do alho. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado as festas de queima do alho, realizadas em Minas Gerais, administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, parecer, não havendo deputado que irão manifestar, passamos a sua votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.103-2018, disciplina, promoção e o fomento e incentivo do audiovisual no âmbito do Estado de Minas Gerais. Este projeto de autoria do deputado Dorval Ângelo e ex-presidente avoca a relatoria da matéria e passa a emitir ou parecer. De autoria do deputado Dorval Ângelo, a proposição em epígrafo disciplina a promoção e o fomento e incentivo do audiovisual no âmbito do Estado. O projeto em análise visa promover, fomentar e incentivar o setor audiovisual no Estado de Minas Gerais. Além de desempenhar papel de extrema relevância para a cultura, esse setor pode atuar como indutor de desenvolvimento econômico e social nas localidades em que se insere, tendo em vista a complexidade das atividades que consistem em a essência que a administração pública incentive o seu desenvolvimento. Conforme já nos posicionamos no parecer do primeiro turno, entendemos que a proposição em tela pode contribuir para instrucionalizar o apoio estatal ao setor audiovisual, uma vez que no ordenamento jurídico mineiro existe normas específicas para o setor audiovisual e que é as ações hoje desenvolvidas pelo Estado. Depende fomento de recursos oriundos dos mecanismos federais de incentivo. Agora, a esta oportunidade, ao resanaminar a matéria no segundo turno, a sua tramitação pela Comissão de Cultura, mais uma vez, em doa a sua relevância da proposição e reafirmo sua proposição de que as medidas propostas são necessárias e estratégicas para que Minas Gerais possa instituir o devido apoio ao setor audiovisual, garantindo políticas permanentes para a área, beneficiando, consequentemente, todo o setor cultural. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 5.103 barra 2018 em segundo turno. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que ele manifestar, passamos à votação. Se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Fica aprovado, então, o parecer em segundo turno ao projeto 5103. Queremos aqui agradecer os deputados, o Gleicon Franco, o deputado Elismar Prado e a toda a consultoria da Assembleia Legislativa, em especial aqui da Comissão de Cultura, que muito contribuíram conosco na construção, juntamente com a FIENG. Estou vendo aqui o Sérgio, a Dani, que representa a equipe da FIENG, de audiovisual, e toda a equipe que colaborou, de uma forma direta ou indireta, com a construção desse projeto. Então, agradeço a todos e espero amanhã a gente estar, nós estarmos apreciando esse segundo turno às 10 horas da manhã. Então, a todos, muito obrigado pela presença. Fica suspenso essa reunião para voltarmos ao plenário. Vamos lá. A palavra do senhor ele foral, um número de sombra. Lá tem um ponto de fora, ainda dava tempo tranquilamente. Pois é, mas a ponta é o seguinte. Neste momento, o projeto de lei 5.190, barra 2018, em segundo turno, dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado. Este projeto de autoria do deputado João Leite e a presidência designa como relator da matéria o deputado Cristiano e já com o sudo mesmo está apto a emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. O projeto instituto tem por objetivo reconhecer as linhas dos ramais ferroviários existentes no Estado, assim como os bens móveis e imóveis associados com o patrimônio cultural de Minas. A proposição epígrafe determina a integração de iniciativas de proteção do patrimônio cultural associada a este transporte, como desdobramento do que já estatua e a legislação vigente em Minas Gerais. no Estado, a Lei nº 19.092, de 2002, de 2010, inclui especialmente na legislação de política cultural, Lei nº 11.726, de 2002, de 1994, a salvaguarda do patrimônio cultural ferroviário. Da mesma forma, o Plano Estadual de Cultura, Lei nº 22.627, nº 31.7, de 2017, institui metas específicas sobre a qualificação de circuitos turísticos, ferroviários e a adoção de ações coordenadas para a proteção dos bens culturais associados a esta modalidade de transporte. pelos postos, somos pela aprovação do projeto de lei nº 5.192, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira se manifestar, passamos a sua votação. Os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer do relator Cristiano Silveira. Neste momento, queremos fazer também uma saudação aos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham, que acompanham conosco aqui esta reunião extraordinária da Comissão de Cultura. Projeto de Lei 5.276, barra 2018, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da Senhora da Cabeça realizada no município de Perdizes. Este projeto é nossa autoria, o qual nós retiramos da pauta por não cumprir os pressupostos regimentais. Da mesma forma, retiramos da pauta por não cumprir os pressupostos regimentais o projeto de lei 5.277, barra 2018, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa louvor à Marte Filomena realizada no município de Araxá. Esses dois projetos, nós tínhamos a expectativa que fosse apreciado no plenário na tarde de hoje, não foram, portanto, vamos aguardar a apreciação em plenário em primeiro turno para que possamos aqui apreciá-lo sim dentro do segundo turno. Passa a segunda fase, discussão e votação de... Opa, ainda temos aqui o projeto de lei de número 5.453, barra 2018 em segundo turno, que altera a lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas Gerais. Esse projeto de autoria deste deputado e designando como relator em segundo turno o deputado Elismar Prado, a quem também eu já passo a coordenação dos trabalhos para apreciação do relatório a ser apresentado pelo mesmo deputado. Pois não, presidente. De autoria do deputado Bosco, a proposição e estudo altera a lei 20.628, de 17 de janeiro de 2013, incluindo o coral lírico de Minas Gerais como patrimônio histórico e cultural do Estado. Aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 da Comissão de Cultura, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 17, regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro, o artigo 189 segue anexo à redação do vencido que é parte desse parecer. O coral, que completa 40 anos em 2019, atua em frutífera parceria com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais nas produções e atividades artistas e culturais do Palácio das Artes, em especial, destaque para a temporada de óperas. Uma vez que ambos são corpos artísticos da mesa da Fundação e trabalham em constante colaboração, essa comissão permanece sustentando o posicionamento adotado no primeiro turno. Entendemos que o coral lírico de Minas Gerais deve receber o mesmo tratamento legislativo atribuído à Orquestra Sinfônica. Conclusão. Pelos argumentos expendidos, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.453 de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Redação do vencido, altera a lei 20.628, 17 de janeiro de 2013, declarando patrimônio histórico e cultural coral lírico de Minas Gerais. Esse é o relatório, presidente? Em discussão. Ah, em discussão, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Há mais alguma matéria? Devolvo a presidência ao deputado Doussa. Agradeço ao deputado Elismar Prado e passamos à segunda fase desta reunião, discussão e votação proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 11.704, barra 2018, em turno único, é que é que seja encaminhada à Procuradoria de Justiça do Estado e à Procuradoria Geral da República a pedido de providência para que a devolução da locomotiva vá por 205 para o município de Machado após o término do processo de restauração que está sendo realizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária em Campinas, esclarecendo-se que a locomotiva é originária do município mineiro e fará parte do acervo do Museu do Café nesta localidade. Em votação ao reglimento, os senhores deputados que aprovam a permanência como se encontra, aprovado. Recreimento 11.717, barra 2018, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providências para a implantação do projeto piloto de estímulo à produção de artesanato indígena na aldeia Camancã Graiara, no município de Esmeraldas, com vistas à inclusão produtiva e à geração de renda dos integrantes desta comunidade. Este requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que a prova permaneça como se encontra aprovada. Requerimento 11.768, barra 2018, em torno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura, pedir providências para que analise a viabilidade de convidar os proponentes das sugestões e projetos Mostras de Teatro em Minas, Festival Multicultural Sul Minas, Feira da Cultura Popular do Sul de Minas, Enquanto Mineiro de Cultura da Infância, oitavo festival de Música Jovens, Talentos do Vale de Equetinhão e Mocuri, Festa do Milho, Apoio aos Blocos Caricatos para resgatar o Carnaval Popular das cidades do Norte Minas e Vale de Equetinhão e Circuito de Exposições e Oficinas do Vale de Equetinhão e Mocuri para discutir a melhor forma de encaminhá-los e eventualmente viabilizar parcerias e convênios para a realização de cada uma dessas propostas, inclusiva a ser, se for o caso, por meio de assessoria técnica para formatação e apresentação de projetos no âmbito dos editais de fomentos e incentivo à cultura de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, Srs. Deputados, que aprova, permaneça como se encontra aprovado. Requerimento 11.770 barra 2018 em turno único, requer que seja a Secretaria de Estado e Cultura pedir providências para que analise a viabilidade de instituir a comissão partidária com a participação da sociedade civil no âmbito do edital do prêmio Exibe Minas viabilizado, viabilizando remuneração aos parceristas que analisarão o projeto submetidos ao referido edital. Esse projeto também de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, Srs. Deputados, que aprova, permaneça como se encontra aprovado. Requerimento 11.772 barra 2018 em turno único, requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura pedir providências para que analise a viabilidade de instituir parceria entre o Coral Lírico de Minas Gerais e o Coral Ars Nova da UFMG, uma vez que ambos comemorarão em 2019, respectivamente, 40 e 60 anos de existência de autoria também da Comissão de Participação Popular em votação ao requerimento. Srs. Deputados, que aprova, permaneça como se encontram. Requerimento 11.774 barra 2018 requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura pedir providências para que analise a viabilidade e ampliar recursos disponíveis para o edital Circula Minas de modo a permitir que mais grupos coletivos e artistas mineiros possam dar e conhecer a música criada no Estado. Também de autoria da Comissão de Participação Popular. requerimento 11.777 barra 2018 turno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação pedir providências para que analise a viabilidade de apoiar projeto A Música Educa a Alma que visa a formação de grupos de canto coral em escola dos municípios de Capelinha Veredinha Minas Novas Turmalina Itamarandiba e Angelândia Novalho de Quetionha Vou fazer a leitura de todos os requerimentos para que possamos votar no final cada um por sua vez Requerimento 11.780 barra 2018 em torno único requer que seja encaminhada a Secretarias de Estado de Cultura e de Turismo e Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia Ensino Superior pedir providências para que analise a viabilidade de apoiar projeto de mapeamento Novalho Mucuri de Informação e Dados sobre Artesãos e a Produção Artesanal para identificar mestres, grupos e técnicas utilizadas também de autoria da Comissão de Participação Popular Requerimento 11.783 barra 2018 também em torno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura pedir providências para que analise a viabilidade de ampliar o escopo das capacitações oferecidas no âmbito da ação 4370 formação de capacitação e profissionalização artística e cultural de modo a permitir que sejam realizados cursos de gestão de carreiras artísticas no âmbito da referida ação Requerimento 11.785 barra 2018 em torno único requer que seja que a Secretaria de Estado de Cultura pedir providências para que em parceria com os sindicatos artistas e técnicos em espetáculos e demais entidades da área cultural possa discutir a viabilidade de aquisição de lona e demais equipamentos para estruturar um teatro que anda que poderia vir a chamar danciter conforme propõe a sugestão apresentada com vistas a realização de ações regionalizadas de capacitação e profissionalização de artistas técnicos além da apresentação de teatro dança circo cinema exposições instalações artísticas de modo a facilitar as trocas culturais e a circulação de artistas e grupos da área cultural em territórios do Estado também de autoria da comissão de participação popular requerimento 11.812 requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura pedir providências para que analise a viabilidade convidar os proponentes das sugestões e projetos a seguir apresentadas para discutir a melhor forma para seu encaminhamento e eventualmente viabilizar parcerias convênios destinados à execução de cada um de cada um de cada uma dessas propostas inclusive isso for o caso por meio de assessoria técnica para formação e apresentação de projetos no âmbito dos editais de fomento e incentivo à cultura do Estado implantação de um centro cultural no município de Araguari dotando o município de equipamento cultural com infraestrutura adequada atendimento das demandas de produção artísticas e grupos culturais reforma e manutenção da estação ferroviária Minas Bahia no município de Araçuaí cujo prédio cedia a federação das entidades e culturais artísticas do Vale de Aquetionha construção do primeiro museu de Minas Gerais de carros e objetos de época sobre responsabilidade do Instituto Cultural de artigos de carros de época também de autoria da Comissão de Participação Popular requerimento 11.821 barra 2018 requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura pedido providências para assegurar a formalização do plano estadual do livro leitura literatura e bibliotecas também de autoria da Comissão de Participação Popular Requerimento 11.823 barra 2018 torno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Cultura pedido de providências para que viabilize a execução de atividades de formação e capacitação de agentes culturais em articulação com o Conselho Estadual de Política Cultural consegue com vistas à democratização e à desconcentração territorial dos recursos e atividades de formação na área cultural Requerimento 11.840 barra 2018 em turno único requer que seja encaminhado pedido providências às Secretarias de Estado e Cultura e de Trabalho e Desenvolvimento Social para avaliar a viabilidade de realizar reformas estruturais e manutenção em edifício de propriedade da FUCAM tombado pelo patrimônio histórico do Estado do município de Buritzeiro também de autoria da Comissão de Participação Popular em votação aos requerimentos cada um por sua vez os deputados que aprovam e permanecem como se encontram aprovados os referidos requerimentos passam-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento temos aqui um único requerimento passo a fazer a leitura deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que este requerimento seja encaminhado aos atuais parlamentares e aos parlamentares eleitos para o mandato 2019-2022 no Congresso Nacional pedindo-lhes a exteriorização sobre a manutenção da frente parlamentar em defesa da cultura no âmbito federal federal passo a presidência de 1º de fevereiro e é um movimento que nós estamos fazendo em Minas Gerais juntamente com vários outros estados a exemplo do Rio de Janeiro e Espírito Santo em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado indago a presidente se há mais alguma matéria de sua autoria não não então devolvo a palavra ao presidente Agradeço novamente ao deputado Elismar Prado pela condição dos trabalhos indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada neste momento não havendo aqui nenhuma matéria a ser apresentada neste momento nós queremos agradecer a presença do deputado Elismar Prado Cristiano Silveira que veio participar conosco na condução desta reunião extraordinária reunião extraordinária é essa que ficará marcada pela aprovação de vários projetos vários requerimentos importantes mas faço questão aqui de destacar a apreciação em segundo turno do projeto lei 5103 que é o projeto que disciplina e cria aí fomentos visando o apoio o setor audiovisual esse setor é um setor extremamente importante para a indústria criativa para o setor cultural de Minas Gerais é um projeto que contou com o apoio desta casa dos consultores dessa casa é um projeto de autoria do deputado Duval Ângelo mas que contou com a participação efetiva desta nossa comissão de cultura então portanto fica esse registro e os nossos parabéns aos produtores aos artistas que fazem parte desse segmento tão importante em Minas Gerais que é o segmento audiovisual que eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que tivermos essa lei aprovada e sancionada esse setor vai ter condições de avançar e muito sobretudo na produção de novos filmes sobretudo valorizando a cultura de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária que determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado Tchau